Olá, a paz, tudo bem? Estamos começando agora o programa Palavra Viva. E hoje eu trago uma palavra no Salmo 46, que diz o seguinte Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar. Ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rocheiros, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingido. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reino se abala, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Sabe, eu não tenho palavras para expressar o que esse Salmo diz. Ele garante de todas as maneiras possíveis que Deus é o nosso socorro, que Deus é o nosso Salvador. Agora, se a gente parar para pensar e analisar, quantas vezes Deus já nos livrou de enrascadas? Quantas vezes Deus já nos livrou de coisas que nós mesmos cavamos, coisas que nós mesmos criamos, que estavam nos destruindo, mas Deus entrou com o socorro? Quantas vezes pessoas tentaram nos destruir e Deus nos guardou? Quantas vezes o inimigo, Satanás, tentou destruir a nossa vida e Deus nos guardou? Às vezes eu fico paro para pensar e falo assim, nossa, não tem como negar a existência de Deus. Porque existem coisas que só Deus pode ter feito em minha vida. Se a gente parar e começar a olhar a natureza, começar a olhar o céu, as criações, mas é impossível a gente não ver Deus. Sabe, nós temos que estar muito cedos para não enxergarmos Deus em cada detalhe da nossa vida. Ainda que tudo na nossa vida pareça que vai dar errado, se a gente parar e dobrar o nosso joelho, a gente tem um Deus que entra com o socorro, que entra com a solução em nossos problemas. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha passado vários e vários anos, gastou todo o dinheiro que ela tinha, a energia, acredito que até ela já tinha gastado toda a esperança dela. Mas um dia Jesus passou naquele lugar onde ela estava, e ela gastou o último fio de esperança que ela tinha, e ela encontrou socorro em Deus. Ana já tinha gastado todas as lágrimas que tinha, chorando em busca de um filho, mas um dia Deus entrou com socorro na vida dela. Aquele homem à beira do tanque de Betesda, já tinha gastado toda a esperança que ele tinha durante 38 anos, esperando a solução do problema dele. Mas um dia Jesus apareceu ao lado dele. E nesse dia eu declaro sobre a vida minha e sobre a sua vida, que hoje Deus entra com segurança, Deus entra com uma providência na sua vida, para acabar com esse sofrimento, para acabar com essa desilusão que está na sua vida. Porque a palavra não nos garante, está escrito na Bíblia, não sou eu que falo, mas na Bíblia, que Deus não dá uma prova maior do que a gente possa suportar. Ainda que essa prova seja, Deus dá o socorro e o escape, para que nós possamos sair deste problema. E hoje eu profetizo que Deus entra com uma solução sobre a sua vida. Porque Deus é o seu socorro, o seu refúgio neste dia. Vamos orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que nós temos, por tudo que somos, por tudo que já passamos, porque nós queremos que em nenhum instante o Senhor nos abandonou e nos deixou. Senhor Jesus, muito obrigado, Papai. Presto a oportunidade de trazer esta palavra aos seus filhos, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu te agradeço, ó Pai. Mas nesta tarde, Senhor Jesus, eu te peço algo especial. Que o Senhor possa entrar com providência, Senhor Jesus. Aquilo que o seu filho ou a sua filha está passando, ó Pai. Aquilo que só o Senhor pode entrar, Papai, com providência. Aquilo que o homem não pode fazer, mas o Senhor tem poder para realizar. Eu te peço, faça neste momento. Realiza um milagre na vida desta pessoa, Pai. Porque eu creio que tudo o Senhor pode. E tudo nós podemos em Ti. Então, Papai, realiza este milagre. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade. Abençoe-nos do Seu Filho, dê sabedoria, graça e conhecimento para todos aqueles que ouvem esta mensagem, Pai. Obrigado por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te agradeço. Amém, Jesus. Não desanima, mas creia. Porque hoje o seu milagre vai chegar. Amém? Um grande abraço. Deus abençoe a cada um que ouviu esta mensagem agora. E fique até amanhã. Um grande abraço. A paz.